Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH neste sábado pela manhã, dia 16 de maio. E o tema de nossa conversa agora pela manhã serão as 10 perguntas mais frequentes que eu recebo aqui pelo canal, nas minhas redes sociais e em grupos de WhatsApp sobre a Covid-19. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista e professor universitário. E queria pedir a você que ainda não está inscrito, que se inscreva no canal, deixa tua crítica, tua sugestão, isso é sempre bem-vindo. Pois bem, eu separei aqui para o vídeo de hoje as 10 perguntas mais frequentes que me fazem no canal, nas minhas redes sociais e nos grupos de WhatsApp que eu participo sobre a pandemia de Covid-19. Vamos ver então a primeira pergunta. A distância de um metro e meio entre as pessoas é realmente segura? Gente, há muita discordância entre os cientistas em qual de fato é a distância segura entre as pessoas. Alguns trabalhos falam em um metro e meio, outros falam em até 20 metros de distância. O correto é você analisar a situação na qual você se encontra. Manter a distância das pessoas mitiga, ou seja, reduz o risco de você contrair a doença, mas não vai lhe isentar de pegar essa doença. Óbvio que se o ambiente é fechado, se o ambiente é aberto, se o ambiente é bem ventilado, é pouco ventilado, se tem mais ou menos pessoas no ambiente, essa distância pode variar. O importante é você utilizar o bom senso e evitar aglomerações e manter um certo distanciamento das pessoas. Vamos ver a segunda pergunta. Gente, basicamente há dois tipos de máscara. A máscara N95, que é uma máscara para profissionais de saúde. Essa máscara minimiza a possibilidade do profissional de saúde contrair o vírus da covid-19 de um paciente. Ela, portanto, bloqueia a entrada do vírus nas vias aéreas. E o segundo tipo de máscara é a máscara comum, inclusive substituída pela máscara caseira. Esse segundo tipo de máscara é recomendável, caso você esteja espirrando, caso você esteja tossindo, utilizar essa máscara, porque ela vai minimizar a chance do vírus sair de você e passar para uma outra pessoa. Fundamentalmente, lembre que a utilização de máscaras de maneira indiscriminada fez com que as pessoas fizessem uma verdadeira corrida pelas máscaras e essas máscaras já estão faltando para as pessoas que realmente precisam da máscara. Utilizar, portanto, a máscara de forma racional é muito importante nesse momento de pandemia. Se você vai para um ambiente como um supermercado, uma padaria, é interessante que você utilize a máscara caso você esteja tossindo ou espirrando para minimizar a chance de passar isso para alguém. Por fim, é muito importante lembrar que máscaras comuns e máscaras caseiras não protegem você, protegem os outros. Vamos ver agora a terceira pergunta. Preciso lavar as sacolas e as compras com água e sabão? Gente, essa é uma pergunta muito frequente, mas entenda uma coisa. Algumas frutas e legumes têm uma superfície porosa. Se você utilizar água e sabão para lavar essas frutas ou legumes, o sabão pode penetrar nesses poros e você pode ter problemas gastrointestinais, como vômito, diarreia. O interessante é que quando você chegar do supermercado, pegue as suas compras, frutas e legumes e coloque de molho em água fria na proporção de um litro de água para uma tampinha de água sanitária. E aí você produz uma solução de hipoclorite de sódio caseira que vai matar de 90% a 95% dos germes que estão na superfície desses alimentos. Bom, é importante também que você utilize nas compras de supermercado as sacolas reutilizáveis. Além de você estar protegendo o ambiente, contribuindo para não consumir em excesso sacolas plásticas, a sacola reutilizável te permite um maior controle daquilo que você está levando para dentro de casa. É importante ainda ressaltar que quando você chega em casa, caso traga sacola de supermercado, você desembala as compras, lava as mãos, descarta as sacolas no lixo reciclável, depois lava as mãos mais uma vez para manipular os alimentos. Vamos ver agora a quarta pergunta. O ibuprofeno não pode ser utilizado para quem tem covid-19? Gente, essa informação começou quando o ministro da saúde francês disse que alguns médicos franceses relataram que a utilização de ibuprofeno com paciente de covid-19 agravavam o quadro da doença. Depois, a Organização Mundial da Saúde emitiu um comunicado para que as pessoas evitassem utilizar o ibuprofeno, mas não há ainda nenhum estudo conclusivo quanto a isso. Na dúvida, procura e consulta o teu médico que medicação você deve utilizar. Vamos agora à quinta pergunta. Corra o risco de contaminação com delivery? Gente, como tudo na vida, pedir comida por meio de delivery também te oferece um risco. Para minimizar esse risco, as sugestões que eu te dou são as seguintes. Priorize pedir comida por aplicativo. Assim, você já paga no ato do pedido e evita ou minimiza o contato com o entregador. Quando você receber a comida, lave as mãos, desembale o pacote, a embalagem, descarte aquela embalagem no lixo reciclado, lave as mãos mais uma vez, para então depois você consumir a comida. Dessa forma, você minimiza bastante qualquer possibilidade de pegar covid-19 através da entrega de alimento ou delivery. Vamos à sexta pergunta. As compras pela internet podem me contaminar? Gente, o coronavírus, como qualquer vírus, só sobrevive dentro de uma célula. Assim, quando você pede compras pela internet, mesmo que a pessoa que está manipulando essa compra lá na origem esteja contaminada, o vírus sobrevive poucas horas, até no máximo alguns dias, em superfícies plásticas e superfícies de papelão. Então, a chance de você pegar o coronavírus através de pedido pela internet é muito pequena. Mas na dúvida, ao receber o pacote, lave as mãos, desembale o pedido, descarte aquela embalagem no lixo reciclado, lave as mãos mais uma vez, para então você poder pegar o seu pedido. Vamos agora à sétima pergunta. Como potencializar o meu sistema imunológico? Posso utilizar o consumo de vitaminas e suplementos? Gente, isso é oportunismo e tem muita gente fazendo esse marketing nas redes sociais para vender suplementos que protegem contra a Covid-19, suplementos que fortalecem o teu sistema imunológico, vitaminas para fortalecer o sistema imunológico. O nosso sistema imunológico, ele é funcionalmente ativo quando você utiliza cinco premissas básicas. E eu vou te mostrar aqui quais são essas premissas para que você mantenha-se forte e prevenido contra a Covid-19. Alimente-se bem, dando prioridade a frutas e legumes. Assim, você vai estar ingerindo uma quantidade de nutrientes que vão permitir o teu sistema imunológico produzir as defesas de forma adequada. Evite o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Estudos demonstram que o consumo excessivo de álcool reduz em até 50% a quantidade de células natural killer, que é uma célula muito importante no combate ao vírus. Evite fumar. Evite fumar. Pessoas que fumam têm até três vezes mais chance de desenvolver a Covid-19 na sua forma grave. Mantenha a atividade física regular. Mesmo que você não possa sair para fazer essa atividade física, faça em casa flexões, agachamentos, dance, mantenha o seu corpo ativo. Isso vai também manter o teu sistema imunológico perfeitamente funcional. E, por fim, durma bem. Estudos demonstram que pessoas que dormem menos de seis horas terão menos células de defesa. E isso pode tornar você mais susceptível ao desenvolvimento de uma Covid-19 mais grave. Vamos agora à oitava pergunta. Posso dar uma festinha familiar ou fazer uma pequena reunião familiar? Gente, definitivamente não. O isolamento é preconizado exatamente para se manter um certo grau de distanciamento social. Imagine que alguém da tua família ou você mesmo já tenha a Covid-19 na forma assintomática. Mesmo mantendo uma distância de um metro e meio a dois numa reunião familiar, o que é muito difícil, você correrá um sério risco de passar ou contrair a doença a um ente familiar. Vamos agora à nona pergunta. O vírus sobrevive no ar? Olha, gente, não se sabe ao certo. Se sabe que o vírus está contido em gotículas de saliva quando a pessoa espirra ou tosse. Mas essas gotículas, elas são pesadas e elas rapidamente caem no chão. Por isso, é muito pouco provável que você vá pegar o coronavírus transmitido numa corrente de ar. É mais provável que você pegue o coronavírus levando a mão, a boca, olhos e nariz quando você toca em algumas superfícies onde alguém espirrou ou alguém tossiu e jogou gotículas de saliva ali em cima. Então é muito importante que você adquira o app de lavar as mãos com água e sabão frequentemente e evite tocar boca, nariz e olhos. Vamos agora à décima pergunta. O vírus sobrevive no ar? Animais de estimação podem transmitir a covid-19? Gente, não há evidências de que isso pode acontecer. É claro que se você for passear com o seu pet na rua e alguém que tossiu na sua própria mão acariciou o teu animalzinho, pode ter deixado o vírus no pelo do animal. Você leva o teu pet pra casa, vai também acariciá-lo e corre o risco de se levar a mão, a boca, nariz ou olhos contrair a doença. Na dúvida, portanto, quando for passear na rua não deixe ninguém acariciar o teu pet. É bem verdade que em Nova York já identificaram o coronavírus em três tigres e possivelmente teria sido o tratador que tinha coronavírus que passou para esses animais. Mas tendo os cuidados que eu falei aqui, você tem praticamente uma chance zero de contrair a doença do teu animalzinho. Então eu espero ter podido esclarecer aqui essas dez maiores dúvidas que apareceram para mim aqui nas redes sociais. Eu estou deixando aqui na descrição dois links importantes que têm essas informações, links confiáveis da Organização Mundial da Saúde e do CDC. E se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, compartilha nas tuas redes sociais, porque nesse momento informação confiável é tudo que nós precisamos. Um forte abraço e até a próxima.